Imagina você levar seu filho ao médico e ele dizer não vai ter jeito, seu filho vai ser surdo pro resto da vida. Ele tem uma surdez profunda. Mesmo que se você colocar uma bomba atrás da orelha dele, ele jamais vai ouvir coisa alguma. Essa história poderia acabar assim, de forma trágica e triste. Mas o que a gente vai contar hoje, mostra que com a criatividade, isso pode ser transformado. Esse caso mostra o quanto criatividade e saúde andando junto transformam vida. É o caso da Leia, que é uma menina de 7 anos, britânica, e que os pais ouviram esse diagnóstico de um dos médicos. E acho que só deu mais força pra eles irem atrás e conseguiram uma cirurgia pelo Sistema Público de Saúde britânico. Exatamente isso que você ouviu. O Sistema de Saúde Público investiu e seguiu com uma cirurgia que na época era arriscada. Uma cirurgia no cérebro da menina, que colocou um implante auditivo no tronco encefálico. Essa cirurgia foi feita muito cedo, ela tinha 2 anos, passados 5 anos, ela recuperou muito da sua audição e já começa a falar frases completas. É, o pai fala da emoção de quando ele ouviu pela primeira vez a filha falar, eu te amo. Imagina você pôr a sua filha pra dormir, a sua filha que nunca ia falar, e ela fala, boa noite mamãe. Hoje em dia os pais dizem que eles podem chamar a filha e ela ouve até do outro andar da casa. Algo que antes parecia impossível. É a criatividade unida à ciência e à boa vontade.